Agora aqui, gente, olha só, vamos começar a falar a realidade sem falar coisas decoradas. Imagina só, alguém perguntando pra você, what's up? Nossa, I am very tired. Eu não vou falar I'm good, I'm pretty good, I'm ok, I am doing great. Eu tô cansada, eu vou falar I'm tired, tired, bem caipira, gente, tired, I'm very tired, o very da ideia é de intensificar, pra ficar mais forte ainda, I'm very tired, tô muito cansado, I'm very tired, ok? I'm very, very tired, what's up? I'm very tired, ok? Não precisa mentir, fala a verdade, tired. Olha uma coisa legal, que eu acho uma palavra genial, se eu colocar a sílaba RE antes da palavra tired, ela fica re-tired. Sabe o que significa re-tired em inglês aposentado? Olha que legal! E segue aqui, nesse perfil, pra você ver mais conteúdo como esse, e escreve hello nos comentários, pra conversar comigo sobre o seu sonho de falar inglês sem medo, sem travar. Combinado? See you!